Paranx, o módulo da potência. Autorantes 7 Graves. Ele está na área. Gol Impacto. Gol Impacto. Quem toca mais, chora menos. Sinta o grave. Módulos Tarampos. Auto-falantes 7 Driver. Fontes. Usina Sparks. Abre a perna que eu estou chegando. Abre a perna que eu estou chegando. Querida, querida. Cheguei. Módulos Tarampos. Auto-falantes 7 Drive. 7 Drive. Força e Gravão. Seis meses e quatro dias trancado e o tempo voa. Perdi o ano novo, aniversário da coroa. Juntei granada no morro e a loja tava milhão. Aí que eu percebi que isso é o da decisão. Mas tô no pensamento de regenerar. E não aguento ver mais minha mãe chorar. É a lei da natureza. O predador é a presa. Dinheiro foi embora e quem pulou foi a tristeza. Na vida que eu levei, já vi muitos morrer. Os vivos tão privados ainda não proceder. Melhor que pensa bem. Vê se vou pro pavio. Que a carne que o papel é bem melhor do que um fuzil. Faz a pose. Olha o flash. E eu tô gravando você pagando. No boquete. Faz a pose. Olha o flash. E eu tô gravando você pagando. No boquete. Faz a pose. Olha o flash. E eu tô gravando você pagando. No boquete. O papo é reto pra depois falar que não avisou. Gol Impacto. O grave que te atormenta. Gol Impacto.